Fala pessoal, hoje um vídeo um pouco diferente por aqui, eu que sempre costumo trazer para vocês informações sobre negociações, infelizmente sobre lesões, sobre problemas que acontecem no campo e também extracampo. Hoje trago algumas informações diferentes em relação à inclusão, e sim, eu sei que esse assunto às vezes causa polêmica com parte da torcida, que chama de lacração, que chama de problematização, enfim, eu sei como funcionam as coisas, principalmente na internet. Mas o Internacional, como todos nós sabemos, é o clube do povo, sempre foi, nasceu para ser assim. O Internacional nasceu justamente para ser um clube inclusivo e foi assim durante toda a sua história. Pois bem, o Inter tem tomado uma série de medidas, uma série de atitudes para combater o preconceito, tanto possíveis preconceitos dentro do vestiário, dentro do ambiente interno do clube, como também com a sua torcida. Para quem não sabe, o Internacional foi um dos primeiros clubes do país, ou talvez o primeiro, a inserir nos contratos dos jogadores uma cláusula antirracista, ou seja, qualquer ato de preconceito, qualquer ato de racismo praticado por algum jogador, ocasiona, inclusive, demissão. E o Inter vem tomando uma série de medidas para combater cada vez mais este preconceito. E eu conversei com a diretora de inclusão do Inter, Janice Cardoso. Ela que me explicou o que o clube está fazendo para se tornar ainda mais inclusivo. Então vamos ouvir agora a diretora de inclusão do Internacional, Janice Cardoso. Olá, torcida colorada. Aqui quem fala é Janice Cardoso, diretora feminina e de inclusão do Esporte Clube Internacional. O Inter nasceu como um clube inclusivo desde a sua fundação em 1909. A diretoria de inclusão, que está dentro da Vice-Presidência de Relacionamento Social, tem um papel gigante de ampliar o espaço de fala de todos os grupos subrepresentados. Um papel de incluir, mas um papel essencial de aprender. Desde o início da nossa gestão, nós criamos um comitê interno de diversidade e inclusão, criamos normas, regras nos contratos de trabalho ante qualquer tipo de discriminação. Criamos um canal de denúncia lançado este ano, que é um número de WhatsApp, para que você possa denunciar qualquer tipo de discriminação ocorrida dentro do nosso estádio. Estamos inaugurando daqui, nos próximos jogos, cartazes anti-discriminação, qualquer tipo de discriminação dentro do estádio Beira-Rio, onde teremos esse número, a divulgação desse número de WhatsApp para denúncias. O estádio Beira-Rio é amplamente monitorado por câmeras, o que nos permite atuar no tempo real, em qualquer ocorrência. E estamos criando um projeto de formação e capacitação de torcida, onde pretendemos reformular e atualizar os cânticos das torcidas, para que não usem expressões de nenhum tipo de preconceito. Nesse dia do orgulho internacional, LGBTQIA+, o Inter está plenamente engajado, porque somos o clube do povo e o povo tem uma diversidade gigante. Nós somos um clube que pretende ser cada vez mais inclusivo, um clube que acolhe, um clube que respeita. Quem conhece a história do clube sabe, como falei no início do vídeo, que foi um clube sempre inclusivo. O Internacional nasceu, foi criado justamente para isto. E é papel fundamental do clube seguir combatendo qualquer tipo de preconceito. Então estão aí algumas das medidas que o Inter tem tomado para cada vez mais se tornar inclusivo, fazer com que as pessoas se sintam à vontade dentro do estádio, independente da sua cor, independente do seu gênero, enfim, que consigam sentir bem estádio de futebol. Quem conviveu nos anos 90 no estádio, eu falo pela minha experiência em estádio de futebol, sabe que era um ambiente inóspito, era um ambiente muito ruim, principalmente para mulheres. A gente via mulheres não se sentindo à vontade no estádio Beira Rio, sofrendo todo tipo de piada machista e preconceituosa. Então eu acho que é um assunto muito pertinente e que nós estamos sim evoluindo demais. O futebol tem que ser inclusivo, a sociedade tem que ser inclusiva. Mas o estádio de futebol tem que ser um lugar inclusivo, onde todo mundo se sinta bem, onde todo mundo possa se expressar em amor ao clube. Todos somos iguais, todos ali estamos unidos e juntos pelo amor ao internacional. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido, caso tu ainda não tenha conta na KTO, mas goste de apostar, entra lá em kto.com, cria tua conta com o código LENON e tu ganha 20% de freebet. O que é freebet? aposta grátis. Ou seja, tu deposita, por exemplo, R$100,00, teu primeiro depósito, tu ganha 20% de apostas grátis. Tá bom? Entra lá, kto.com, usa o código LENON e te cadastra. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.